Um murro, um tropeço, um passo, um recomeço E eu só acho o lado ruim vivendo como eu mesmo Uma nuvem escura tá voando sobre mim Às vezes acho melhor não ter sido assim Eu tô torcendo pra que isso seja o fim Mas enfim, enquanto não acaba, continuo sozinho O tempo não para, eles arregaçam Eu torcendo que eu pudesse arregaçar sua cara Meu autocontrole me mata, mas isso só me atrasa Preferia ser inconsequente do que viver com a raiva Mas esses cara não param, eu me controlo tão bem Que não consigo parar a mão na cara desses cara E acabo descontando em mim mesmo A inteligência virou um vereno Pois se não fosse por ela haveriam corpos espalhados e buracos no terreno E eu tento ser sereno, mas só percebo Que a arrogância desses caras me venenou Foda-se você, não tem compaixão Só vou descansar quando eu pisar no seu caixão O que fez você pensar que pode me tratar assim? Pessoas como você fizeram eu ser assim Então me deixe em paz, ninguém se não quiser que eu desgraça é seu fim Esses pelos tudo não tem jeito Tão esquecendo a importância do respeito Tão achando que tem direito Quando vocês derem falha vão ver o porquê de me tratar direito E eu corro para crescer e eles correm pra eu perder Você jura mesmo? Essa é a melhor coisa que tem pra fazer Tô falando mano, você não quer ver minha raiva vencer Do meu controle nem o ser que eu sou capaz de fazer Mas garanto que não quer ver a bomba estourar em você Vai ser um atentado e eu me atento calado Pensando nos fatos que foram usados Que me transformou Muito tropeço pra ser quem sou até aqui Mas ainda me sinto perdido no porquê Que me perco tanto A mente em um estado instável Estando sempre em busca do que procuro E nunca acho Paz ou tranquilidade pra minha mente Não explodir e não me trair Uma vez que eu podia sinceramente ignorar Mas eu sempre penso no que isso vai dar É um momento que paro, penso, repasso, relembro De tudo o que aconteceu até aqui E são coisas ruins que me perturbam e me seguem Por favor, me deixe sozinho Que talvez assim eu afaste de mim Os problemas que fazem eu pensar Porque não ponho fim em mim E não me falo E não me falo Eu tenho um momento que eu prefiro E não me falo Ou seja, tchau E não me falo